Olá amigos, sejam bem-vindos à nave. Hoje, em especial, nós temos um cenário especial para vocês. Aqui começou a jornada, através das dimensões de outras realidades. O que eu quero falar hoje é sobre essa operação, essa operação que vai durar... Eu vou mostrar mais ou menos como vai ser a nossa rota, a nossa rota nessa jornada, onde a nave vai percorrer muitos e muitos dias e muitos e muitos mundos diferentes. Ela começa com 11 dias de seco, fizemos jejum seco, sem água, sem comida, por 11 dias. Esta é a nossa programação a princípio. Após chegarmos em algum planeta habitável, nós teremos a fase de hidratação, na exploração de outros mundos, onde pararemos para um momento de pausa, de mais 11 dias, sequenciados de 3 em 3, para fazer a hidratação, que seria, a princípio, 3 de água pura, 3 somente de chás, e o restante dos outros tempos com sucos diluídos, somente limão e laranja, e nada mais, bem diluídos nessa progressão. Após esse período de 22 dias, entraremos novamente em fase, saindo da órbita do planeta, nos dirigimos a outro reduto da galáxia, onde vamos explorar outros mundos, outras possibilidades. Aí começam mais 11 dias de seco, jejum novamente. porque essa é uma progressão de transmutação para a tua genética, que é, vou lembrar, é alien, tá? Só descobrir isso muito tempo depois. Nem todos vão ter esse sistema de crenças, eu acredito, mas você vai poder acionar genomas, DNAs, seus ancestrais, certo? A qual vão fazer parte dessa progressão. Então, voltando ao seco, há 33 dias, 33 dias, tudo tem um número, tem uma forma, vamos dizer assim, matemática e geométrica. Tudo é baseado em triangulações, tudo é baseado em matrix, uma matrix 5D, e agora estamos aqui, infelizmente, uma matrix artificial 3D. Por que artificial? Porque ela não é a realidade que deveríamos estar vivendo. Já deveríamos ter ultrapassado esse nível de frequência e indo para uma 5D. Lembrando que eu recebi informações de outros lados, tá? Sobre isso, nós não vivemos uma realidade como deveríamos estar vivendo. Nossa realidade, ou toda a parte da galáxia, vive em 5D, numa 5ª dimensão, onde as possibilidades são outras, tá? Então, é isso que eu tenho para falar aí para vocês no início, mais uma dica de como vai proceder isso. E o sistema aerotrófico está baseado nisso, tá? Em estrelas. O que é o Sol? É mais uma estrela, é mais um portal, é mais, digamos, mais um fornecedor de energia livre, ilimitado. Nós temos que usar muito bem essa estrela, que ainda não sabemos usá-la, ok? Então, essa é a minha dica de hoje. E sigam com nossa viagem para os outros mundos e outros universos. Grato! Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti